Agora vamos repercutir aqui, ó, o acidente com o helicóptero na última quarta-feira na cidade de Giro Caldas, né? Aí, ó, esse acidente, gravíssimo, né, gente? Gente, gravíssimo, a gente poderia estar falando de uma grande tragédia, tá? Olha só, técnicos do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, estão no local pra apurar e coletar vestígios da aeronave. Roberto Tomás e Hector Nascimento foram até o local e contam os detalhes. Como é que estão as coisas aí, Tomás? Bom, Nico, a partir dessa visita vai se formar um documento, um laudo para a FAB, que depois de tudo concluído, eles vão oferecer esse documento aí para entender um pouco mais o que pode ter acontecido nesse acidente aéreo. Eu fico aqui acompanhando um pouco mais o trabalho dos homens do CENIPA e também trazendo outros detalhes logo mais no MG Record com Saulo Bernardo. Nico? Mas acompanha de perto aí você, olha só. Nossa, que acidente grave, hein, gente? Olha, os quatro ocupantes, daqui a pouco a gente vai falar do quadro clínico deles, os quatro ocupantes dessa aeronave, né, o piloto, o Jário vai relembrando o nome pra mim aí, estava o deputado federal Exílio Coelho Diniz, que é candidato à reeleição, inclusive, estava lá também o vice-prefeito, o governador Vladazzo, meu amigo David Barroso, estava na aeronave também o locutor, né, que se chama Luciano, locutor de rodeio, bem conhecido aqui na região, que fazia a locução de campanha, e também o piloto da aeronave, né. Quer dizer, a gente até lembrou na ocasião da reportagem que esse fogaréu aí era um fogaréu que estava acontecendo na vegetação, não tem nada a ver com o acidente. Esse é o momento que os profissionais estão... Olha só onde o helicóptero caiu. Onde o helicóptero caiu. Próxima rodovia, né. Olha só que gravidade, gente, eu vim pensando assim, as diversas coisas que poderiam ter acontecido nesse acidente, né. Mas o que vale dizer aqui é que os quatro sobreviveram, graças a Deus, né. Foi um milagre nascer de novo. Essa data de quarta-feira pode ser registrada como nova data de nascimento aí pra esses. Assim, até a pessoa que está fazendo a filmagem ali, que é alguém que está ali acompanhando, né, que era um trabalho político que estava sendo feito, a pessoa, ela assusta, ela não consegue nem concluir a filmagem, porque imagina que possa acontecer uma explosão, uma coisa mais gravosa. Olha só, a pessoa, ela mesmo interrompe a filmagem aqui, ó. Ó. Olha só. E ontem, né, de dentro do hospital, o deputado federal e candidato à reeleição, Exílio Coelho Diniz, ele usou as redes sociais pra gravar um vídeo, né. Ao lado da mulher, ele tranquiliza amigos, parentes e toda a população do leste mineiro, dizendo que está se recuperando dos ferimentos provocados pelo acidente. A gente vai repercutir aqui. Olá pessoal, estamos passando aqui pra poder, né, gravar essa mensagem aí de agradecimento, né, pelo apoio recebido na data de ontem que nós sofremos no acidente. Nós estávamos quatro pessoas no helicóptero, mas felizmente fomos bem atendidos, tivemos uma assistência médica muito boa, excelente, e a gente agora está aqui em recuperação, mas agradecer as mensagens, as orações que nós recebemos e agradecer a cada um de vocês, né, que Deus possa estar iluminando a nossa vida aí, que a gente possa estar fazendo uma reflexão junto a Deus, pra poder entender o que Ele espera da gente, o que Ele deseja da gente. Então, fica assim, esse momento de agradecimento, tá, um grande abraço a todos, muito obrigado a todas as orações. Boa sorte aí ao deputado federal Recílio Coelho Diniz, né, que Deus possa dar franca recuperação, né, aos familiares que passaram esse susto também, né. E com base em boletins médicos, a Prefeitura de Governador Valadares atualizou o quadro de saúde das outras três vítimas do acidente com helicóptero que caiu na cidade de Jerucaldas, né, no estado de saúde do vice-prefeito David Barroso. O processo é estável, ainda inspira cuidados intensivos na UTI, né, ele passará por nova avaliação nas próximas horas, e sem previsão de alta por enquanto, mas responde bem ao tratamento, né. O piloto, né, Fabiano Rufino, esse é o nome do piloto, ele passou por novos exames nas últimas horas e segue a observação na UTI. E o locutor, Luciano Viana, já está em casa, né, já teve alta médica, graças a Deus, já está aí recuperado. Vamos torcer pra que os outros três também possam se recuperar, né, o quanto antes, né. Que acidente assustador, né, pavoroso.